As sessões foram abertas às 8 da manhã. Diferente das eleições passadas, quase não víamos aquelas práticas rotineiras, onde santinhos forravam o chão e inúmeros carros adesivados. É claro que um ou outro era visto nas proximidades dos locais de votação. Assim que deu início à votação, a movimentação já foi intensa em todos os locais onde aconteciam a votação. Aqui, por exemplo, na escola 4 de julho, é a primeira vez que os eleitores utilizam esta unidade escolar para exercer o seu direito de cidadania e escolher os seus novos legisladores e o novo gestor do município. Cumprindo o seu direito de cidadania, o número de eleitores aumentavam cada vez mais nos locais de votação. E os eleitores com grande ansiedade, exercendo os seus direitos. Eu acho que é um dia mais importante que nós temos no nosso país, no nosso dia a dia. E nós é quem decidimos o que vai ser do nosso país. E eu digo sempre, vamos votar com sinceridade, com amor, com sinceridade, sem corrupção. Porque o voto é livre e tem muitos que ele vem já, não, eu tenho que votar e fulano. Não é, eu tenho. Eu acho que nós vamos votar naquele que merece o nosso voto, que vai fazer alguma coisa pelo nosso município. Um voto fiel, um voto sem corrupção. Eu acho que é um dia importante para o pessoal, a população em geral, o povo do município. O pessoal está tudo tranquilo, acho que está tudo bem. Hoje é um dia importante. O povo mutuense está de parabéns. Acho que é um dia que a pessoa pode optar pela escolha de bons candidatos, que vão representar o nosso município por mais de quatro anos. E é importante que as pessoas compareçam e usufruam desse direito conquistado através da democracia. Para mim é um dia legal, espero que as coisas sejam bem. Até porque é uma cidade de parabéns, é uma cidade bonita, próspera, com boa administração e que continua assim. Por volta das 11 horas da manhã, o candidato único a prefeito Adriano Piveto, do PDT, compareceu na escola Cecília Meirelles para depositar o seu voto, acompanhado pelo vice-prefeito Leandro Félix e pelo secretário de Saúde do Estado, doutor João Batista, e outros integrantes de sua equipe. Após depositar o seu voto, ele conversou com a imprensa. É um dia muito importante, é um dia onde a gente decide o futuro dos próximos quatro anos do nosso município. É um dia histórico para mim estar aqui concorrendo à quarta eleição. Fico muito feliz, fico muito emocionado. Acho que a minha obrigação, ela dobra a partir deste dia, se eleito for, para representar a nossa população por mais quatro anos. Resultado e fruto de um trabalho de um longo tempo do prefeito Adriano, em outras administrações, outras gestões, e nessa gestão também. Um trabalho que foi realizado com muito carinho, com muita dedicação, na contramão da política brasileira que nós estamos vendo dia a dia nos noticiários. Então, Nova Mutum mostra para o Brasil, mostra para todo mundo que uma política séria, uma política justa é possível fazer e o povo se alegra. Então, agora nós renovamos esse compromisso, temos o compromisso de terminar agora, 31 de dezembro, esta gestão, iniciar uma nova etapa, mas com o compromisso de fazer o melhor, de continuar dando o nosso melhor, o nosso trabalho à nossa população e retribuir a confiança que hoje cada cidadão está nos dando nas urnas com o seu voto. Eleitor de Nova Mutum, o secretário de Saúde de Estado, Dr. João Batista, também comentou sobre o seu apoio à candidatura à reeleição de Adriano Piveta. É um destaque, nós moradores mutuenses, nós precisamos realmente nos orgulhar, porque Nova Mutum é um destaque a nível estadual, a nível nacional e isso acontece em razão da grande, da brilhante administração que o prefeito Adriano e o vice-prefeito Leandro têm feito. Então, venho aqui hoje também na condição de cidadão, dar o meu voto, trazer o abraço do governador Pedro Taques, ao Adriano, ao Leandro, aos nossos candidatos a vereadores e a toda a população mutuense, dizendo que podem contar com o apoio do governo do Estado, podem contar com o nosso apoio, porque nós queremos ver Nova Mutum continuar desenvolvendo, crescendo e sendo realmente um município destaque a nível do Estado e a nível do Brasil.